Olá, eu sou o Ramon Dantas e seja bem-vindo ao canal das Curiosidades. Bom, uma pergunta que eu sempre tive dúvida foi a respeito da quantidade de países no mundo. Sempre tive essa dúvida na cabeça. Afinal, quantos países existem? Fica difícil determinar o número absoluto, pois as principais instituições ligadas a assuntos internacionais, como a ONU, a FIFA e a Organização Mundial do Comércio, por exemplo, determinam quantidades diferentes de acordo com as suas próprias atividades e poderes. Vamos começar aqui com a ONU, que na qual afirma que, para um território ser soberano, ou seja, um país, ele precisa possuir, entre diversas coisas, fronteiras bem definidas e um governo independente. De acordo com seus critérios, existem 195 países, sendo dois desses estados observadores, que é o Vaticano, representado pela Santa Sé, e a Palestina. Porém, existem países que o reconhecimento é apenas parcial, como é o caso de Taiwan e Kosovo, por exemplo. Esses países são reconhecidos por alguns países membros da ONU, que é o chamado reconhecimento diplomático, e ficam fora da lista da ONU. Contando com esses países com reconhecimento parcial, o número total de países no mundo sobe para 201. Mas, além dos países com reconhecimento parcial, existem aqueles que não têm nenhum reconhecimento, que se autodeclararam independentes, mas ninguém os reconhece, como é o caso de Arcaque, Transnistria e Somalilândia. Em algumas listas, também são considerados o Estado Islâmico, a República Popular de Donetsk e a República Popular de Lugansk. E vale ressaltar que micro-nações como Sealand não são levadas a sério o suficiente para serem colocadas aqui. E contando com territórios autodeclarados independentes, mas sem nenhum reconhecimento, o número de países varia entre 204 e 207. Já diferente da ONU, o Comitê Olímpico Internacional não existe que um Estado seja membro da ONU para fazer parte da organização. Territórios dependentes que possuem governo autônomo também podem concorrer em eventos olímpicos, como é o caso de Porto Rico, Aruba e Ilhas Virgens Britânicas. No total, o Comitê Olímpico Internacional reconhece 206 nações. Assim como o Comitê Olímpico Internacional, a FIFA também não exige somente Estados Independentes. Atualmente, a FIFA conta com 211 seleções registradas. Um fato curioso é que, diferentemente da ONU e do Comitê Olímpico Internacional, a FIFA trata o Reino Unido como quatro países diferentes. Escócia, país de Gales, Inglaterra e Irlanda do Norte. Cada um possuindo uma própria seleção. Porém, não é qualquer Estado que pode entrar nessas organizações. Hong Kong e Macau, por exemplo, fazem parte da FIFA, mas não do Comitê Olímpico Internacional. Enquanto Mônaco e Palau podem competir nas Olimpíadas, mas não podem ter seleção de futebol na FIFA. Por outro lado, para a Organização Internacional de Normalização, ISO, O número de países chega a 246. A ISO é responsável pela aprovação de normas internacionais para diferentes áreas técnicas. Uma dessas normas é chamada ISO 3166, a qual determina os códigos de cada país. Através desses códigos, é possível enviar uma carta para qualquer lugar do mundo que os correios internacionais saberão identificar a localização. Mesmo que os países alterem seus nomes, estes códigos permanecem os mesmos. Isso significa que existem códigos de país não apenas para países reais, mas também para estados quase independentes, colônias no exterior, ilhas desabitadas e até mesmo a Antártida. Bom, com isso podemos ver que o número de países no mundo realmente oscila bastante, pois depende exclusivamente do tipo de organização responsável por essa contagem. Ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like aí para dar aquela moral. Se inscreva no canal. E bom, para hoje é só. Até a próxima. Valeu e é nóis! E é nóis!